Galera, essa dica aqui é muito importante, mas não vai usar pra fazer o que é errado, não. A gente pegou um carro aqui pra restaurar e reformar. Tá vendo? Aqui. Ele tá sem a chave. Ele veio sem a chave, tá vendo? Tá travada a direção, tá vendo? Tá travada. Aí você pega uma chave, três uma chave, você faz isso aqui. Isso aqui é chamado micha. Chave micha, ó. Você vai meter ela aqui, ó, ó. Deixa eu ver aqui, aí, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Olha, meti aí, ó. Pronto. Tá vendo? Estravou. Então isso aqui, pra quando você pegar um carro que tá sem chave ou quer abrir uma mala desses carros mais antigos, você pode fazer isso que dá certo. É muito fácil de fazer, ó. Vai no esmerilho e tudo. Mas não vai fazer isso aqui pra fazer o que é errado, não, cabra sem vergonha. Aqui é só uma forma de ajudar. Às vezes o tanque do carro tá travado, o carro antigo. Às vezes se vai forçar a chave, vai quebrar. Entendeu? Então isso aqui é uma dica. Chama. Não vai bulir numa lei, não. Seu cabra sem vergonha.